Música Raspe o vaso de ouro Esplandeça tua luz sobre mim Mestre, com tua vontade e graça Imunda-me, pois necessito de ti Raspe o vaso de ouro Raspe o vaso de ouro Esplandeça tua luz sobre mim Mestre, com tua vontade e graça Imunda-me, pois necessito de ti Senhor, quero sempre fazer teu querer Eu quero te oferecer Me sinto tão fraco Mas com tua força Tei de vencer Comendo minha vida Para o meu serviço Onde cantar e seguir E a cada dia Serei mensageiro E levando amor e paz Raspe o vaso de ouro Esplandeça tua luz sobre mim Mestre, com tua vontade e graça Imunda-me, pois necessito de ti Mestre, com tua vontade e graça Me engraça Pupo a mim, pois necessito de ti Aqui está aí Pupo a mim, pois necessito de ti Mestre, com tua vontade e graça Tchau, tchau.